O que essa decisão faz simplesmente é retornar a situação ao status quo, ou seja, o estado anterior. E esse estado anterior é importante a gente trazer aqui à luz de quem está nos acompanhando. Lá em 2014, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, juntamente com o município de Guaíra, manejaram uma ação na Justiça Federal contra dois procedimentos demarcatórios que estavam acontecendo na região. Procedimento demarcatório 136 e 139 do INCRA, que buscavam demarcar aproximadamente 24 mil hectares nos municípios de Guaíra, Terra Rocha e Autônia. A FAEP conseguiu demonstrar uma série de irregularidades que estavam no curso desse procedimento administrativo e o Tribunal Regional Federal entendeu por bem suspender este processo demarcatório. O que a decisão do ministro Fachin fez foi restabelecer os procedimentos demarcatórios. E agora, então, os demais ministros, eles entenderam por bem que fosse suspensa a decisão do ministro Fachin, o que significa dizer que os processos demarcatórios naquela região estão efetivamente suspensos.